Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo ou nova por aqui, já te convido a se inscrever, tá? Deixar o seu like se você gostar do vídeo, claro. E compartilhar esse vídeo porque ele pode ser de muita utilidade para algumas pessoas, ok? Eu vou estar falando a respeito dos benefícios, dos direitos da mulher com câncer, tá? Eu vou contar as minhas duas experiências e aí se você se interessar em saber das outras, você deixa aqui nos comentários, tá? Que eu volto com outro vídeo gravando para vocês. Referente às dúvidas das outras questões que eu estarei citando aqui. Então, eu vou estar falando para vocês os benefícios, os direitos e depois eu falo a minha experiência e como acontece, né? Tudo mais. Porque não é porque, vamos supor, é lei. Só que assim, tem pessoas que são beneficiárias e tem pessoas que não. O porquê, tá? Conheço os direitos que as mulheres com câncer de mama têm garantidos. Auxílio doença Auxílio doença Auxílio doença Aposentadoria por invalidez Saque do FGTS, PIS, PASEP Amparo assistencial ao idoso e ao deficiente Incensão de impostos de renda na aposentadoria Quitação do financiamento da casa própria Transporte coletivo gratuito E compra de veículos e PVA Tá? Agora eu vou estar falando referente ao meu benefício Os benefícios que eu tive, tá? Que no caso, que são direitos e que todo mundo tem Qual o direito que a mulher Assim, é... A mulher quando faz uma cirurgia da mama, né? Em específico É... O que que acontece? Quando é retirada toda a mama, né? A... Ou uma ou as duas A mulher tem garantido o silicone Tem gente que fala Nossa, mas aí você operou E aí você vai ter que arcar com os gastos do silicone Não É de lei, tá? A mulher conseguir pelo SUS o silicone Tá bom? Se for um, consegue um Se for dois, consegue os dois Mas é gratuito É... No meu caso Eu fiz a cirurgia pelo hospital Não paguei nada O silicone foi pelo hospital Também não paguei nada É... Aí tem as... Reparação, né? Alguma coisa que fica Tudo eles fazem E não cobram nada Então, sim É de graça Referente ao que eu falei aqui Que foi sobre o auxílio emergencial O que que acontece? Tem gente que fala Nossa, você conseguiu E eu não consegui Né? Ou Você conseguiu temporariamente E a outra conseguiu Definitivamente No meu caso Eu consegui temporariamente Por quê? No meu caso Eu fiz a mastectomia Que é a retirada total da mama E nesse caso É... Sim, eu coloquei o silicone Porém a... A axila não foi esvaziada totalmente Então, o que que acontece? Eu estarei apta ao trabalho No caso Não na área que eu atuava Que era no salão de cabeleireira E eu metia com escova Com secador Então, assim Nessa área Eu não posso mais Porque eu sinto uma... Um desconforto Digamos assim Um incômodo, né? No braço esquerdo Que é o que eu mais esforçava Então, nessa área Eu não... Eu não mexo Mas, assim Tô liberada pra trabalhar em loja Trabalhar em qualquer coisa Que eu não preciso esforçar tanto o braço Beleza? Porém É... Como eu estava dizendo Eu... Estava trabalhando É... Eu era autônoma na época, né? Que eu descobri o câncer Eu era autônoma Eu estava em dia com o INSS Tá? E tudo isso conta, tá, gente? Então, assim Se você trabalha de carteira assinada Você está em dia com o INSS, né? Se você é autônoma E paga todo mês certinho o INSS Você também tem direito Então, o que que acontece? Eu consegui encostar Todas as vezes que eu fiz a cirurgia Tá? Eu passei por 5 cirurgias E todas as vezes eu encostei Aí, o que que acontece? Eu entrei com a advogada Pra tentar, no caso Me encostar Até o término do tratamento Que seria agora No final... No meio do ano Se for da permissão de Deus, né? Se sim for a permissão do Senhor O que que acontece? Então... A advogada não conseguiu Mas... Eu não tenho do que reclamar Porque todas as vezes Que eu fiz a cirurgia Que eu não pude trabalhar Eu consegui ficar encostada Às vezes era 2 anos Às vezes era 1 ano e meio Entendeu? A médica determinava Um... Um tempo Que eu não poderia estar Trabalhando E aí eu passava pelo INSS E aí eles me passavam, né? Então... Eu consegui Porque eu estava em disco Com o INSS Só que teve amigas minhas Que tiveram câncer também Porém... Porém... Elas não... Não eram autônomos Não trabalhavam de carteira assinada E não conseguiram se aposentar E nem encostar Uma não pagava o INSS E não conseguiu encostar E a outra também Ela não... Ela não trabalhava É... Pra ninguém E também não... É assim... Ela trabalhava pra ela Porém não pagava o INSS E também não conseguiu E tem uma outra amiga minha Lá de Vitória Que sim Ela conseguiu aposentar Porque no caso dela Fez o esvaziamento total Da axila E perde um pouco O movimento do braço Então ela não pode Voltar a trabalhar jamais Porque ela era... Trabalhava como faxineira, né? E não pode ficar fazendo Certos tipos de esforços, né? Então ela conseguiu aposentar No meu caso eu não consegui Eu dou graças a Deus Porque eu não precisei Passar por isso Então dou graças a Deus Eu poder trabalhar, né? Então é isso Aí se você quiser saber mais A respeito desses benefícios Com mais detalhes, tá? Deixa aí nos comentários, tá? Que eu estarei tirando A dúvida de vocês Ou em um vídeo Ou você... Se você me segue lá no Instagram Pode me mandar um direct também Que eu estarei respondendo pessoalmente, tá? É... Então é isso, gente Esses são os benefícios Da mulher com câncer Que a gente tem Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o seu like E compartilhar desse vídeo Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Pra toda vez que eu gravar um vídeo Você ser notificado Porque o YouTube vai entender Que você gostou do vídeo E assim que eu postar outro vídeo Vai chegar pra você Você não paga nada por isso E... É isso Então vou ficando por aqui Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri